Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou escritor e crítico de cinema e eu fui convidado pela TVE da Bahia para conversar com o sociólogo e dirigente do Movimento Sem Teto, Guilherme Boulos. Boulos, primeiro, obrigado por aceitar o convite. Vocês acabaram de sair agora de 21 dias de ocupação na Paulista, obtiveram uma vitória importante com a retomada dos contratos da faixão do Minha Casa Minha Vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa vitória no momento em que a esquerda tem sido tão sufocada. Bom, primeiramente, obrigado à TVE pelo convite, obrigado a você, Pablo, pela oportunidade de te conhecer nessa circunstância. Nós ficamos 22 dias acampados na Avenida Paulista, centenas de trabalhadores sem teto, na Avenida, talvez a mais famosa, pelo menos o mais famoso centro financeiro do Brasil. E desde o início desse governo ilegítimo, não havia uma única contratação do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1, que é aquela que atende as famílias de menor renda, quem ganha até R$ 1.800,00, que é mais de 80% do déficit nacional brasileiro. Então, essa parte mais necessitada do Minha Casa Minha Vida, de programa social, exatamente, que é quem não tem condição de ir pegar um crédito imobiliário em um banco, estava completamente desguarnecido, ainda está. E a mobilização ocorreu por isso. Após 22 dias, nós fomos recebidos e o governo anunciou a retomada dessas contratações da faixa 1 no Entidades. Já estava previsto no orçamento desse ano, mas também estava no do ano passado e não executaram. Então, a mobilização foi importante para poder garantir, assegurar que a faixa 1 será retomada. Agora, é sintomático que eles peguem justamente a faixa 1, que é o pessoal com menos renda. Porque quando você pega os outros, que você colocou que é responsável por mais de 80%, quando você pega as outras faixas e o programa continua, de certa maneira, ele deixa de ter um caráter social e passa a ser quase que crédito imobiliário. Quando você soma isso aos incêndios que vêm acontecendo em áreas, coincidentemente, que estão passando por uma valorização e tal, como é que você lê essas coincidências, essas estratégias? Olha, historicamente, Pablo, a política habitacional no Brasil foi pensada como crédito imobiliário para a classe média. O outro programa que você teve antes do Minha Casa Minha Vida, que foi o BNH, na ditadura militar, foi um programa de crédito imobiliário para os setores médios urbanos. Esse foi o caráter dele. Então, o Minha Casa Minha Vida tem um monte de problema, um monte de limite, o movimento dos trabalhadores sem teto sempre foi crítico aos limites do programa, particularmente o papel que as construtoras, que as empreiteiras têm, o que implica dificuldade de localização, mais distante e tudo mais, mas tem uma vantagem de ter subsídio elevado para atender as famílias que mais precisam. Esse é o diferencial. Esse é o caráter de programa social e não de linha de crédito. E é exatamente isso que esteve atacado e permanece, claro, ameaçado. Porque nós tivemos uma conquista, mas nós sabemos que esse governo também é cheio de retrocessos, de idas e vindas, o movimento vai ter que estar vigilante para fazer isso ser cumprido. Agora, isso é parte, pensar a política habitacional como crédito imobiliário é parte de uma lógica segregadora das cidades, que é a mesma lógica da especulação que incendeia a favela. A especulação imobiliária no Brasil é altamente inflamável. Você se atribui, os especialistas de plantão, muitas vezes, ao tempo seco, o aumento dos incêndios em favela, a precariedade das condições. Agora, é muito curioso, você mesmo mencionou, que esses incêndios frequentemente ocorrem em zonas de expansão de valorização imobiliária. Acabou, a classe dominante brasileira, a elite brasileira, ela é tão atrasada, ela ainda pensa com a cabeça da casa grande, de tal modo que até despejo é feito com fogo. Então, é uma coisa assim de varre, mata, elimina. Essa lógica segregadora, preconceituosa, racista, que é a lógica da elite brasileira, se expressa de uma maneira muito clara nesses exemplos. E quando você fala, você falou, por exemplo, das linhas de crédito e até do financiamento para a construção mesmo das casas, contratos e tal. Posso estar enganado, me corrija, mas a maior parte dessa... O judiciário tem desempenhado um papel, inclusive, também triste, em sufocar, ou pelo menos em atacar a maneira como é feita a gestão desses créditos. Se não me engano, tem o Fundo de Desenvolvimento Social. Social e o Fundo de Arrendamento Residencial. Que é... e eles têm atacado justamente aquele que é o de gestão... Das entidades. Quer dizer, não existe nenhuma tentativa de disfarçar, sabe, o direcionamento... Porque aí você está a ponto, você está usando o jurídico como uma forma de sufocar também essas políticas sociais. Claro. Vocês fazem essa leitura também? Está correto? Claro. Eu acho que nós vivemos na era do escárnio. Qualquer interesse em disfarçar, de manter aparências, já desapareceu no Brasil do último período. Então, faz-se a política mais perversa e não se tem muita preocupação em maquiá-la. Se quer isso. Então, nesse ponto que você falou. 98% do programa Minha Casa Minha Vida é recurso do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, que é gerido pelas construtoras. São as construtoras que têm acesso a esse recurso, pegam uma terra, compram, enfim, fazem a construção e as prefeituras indicam quem vai morar. O FAR, você vai procurar ações do Ministério Público contra o FAR, dificilmente você vai encontrar. Muito embora as filas das prefeituras sejam altamente questionáveis, muitas vezes obedecem a critérios de curral eleitoral, de quem favoreceu quem na campanha, não há nenhum critério social naquilo. E muito embora a forma como as construtoras gerem esse recurso seja também sem transparência alguma. 2% apenas é do Fundo de Desenvolvimento Social, que é o chamado Minha Casa Minha Vida Entidades. Que é quando os movimentos sociais, na verdade, os futuros moradores, as famílias que vão morar no condomínio, organizadas no movimento social, fazem a gestão do projeto, da obra, de todo o processo. E é exatamente este ponto que está sendo hoje questionado pelo Ministério Público Federal. E veja, Pablo, há uma diferença brutal. O FDS, ou Minha Casa Minha Vida Entidades, é apenas 2% do total do programa. Mesmo assim, ele tem as melhores moradias em termos de qualidade e localização do programa. Nós temos um exemplo muito característico e que nos orgulha em São Paulo, que é o condomínio João Cândido, onde com o mesmo dinheiro que as construtoras fazem aquelas caixas de fósforo de 39 metros quadrados, que era o mínimo do programa, nós fizemos 63 metros, com 3 dormitórios, com varanda, com área social, com elevador. O maior apartamento do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 do Brasil, foi feito pela Entidades, pelo MTST. E é ele que está sendo questionado. Esses que estão sendo questionados. Bom, falando ainda sobre a ação do Judiciário, a gente tem as ações que são estaduais, que são locais, mas de que maneira elas se refletem em ações federais? Por exemplo, até do próprio Supremo, eu vi recentemente que você foi preso em janeiro e eu vi como uma... achei uma ironia imensa que a justificativa para o indiciamento tenha sido a teoria do domínio do fato. E aí, quando você começa a perceber como a teoria do domínio do fato foi utilizada, até pelo próprio STF, com um questionamento grande por parte, inclusive, do autor da teoria, e aí você começa a ver isso pingando para um delegado que te indicia da mesma maneira. Quer dizer, como é que se dá essa influência? Não é um... não quero falar mal exemplo e nem orientação ideológica do Judiciário, mas é algo que leva a questionar, né? Essa postura, que é uma postura opressiva do Judiciário. Claro. Olha, se cria precedentes. Disseram, eu li um artigo outro dia, de comparar esse uso abusivo do domínio do fato com o AI-5. Quando alguém, não me lembro agora quem, que estava na roda que aprovou o AI-5, disse, olha, o meu problema não é o uso tanto que você vai fazer, dizendo para o presidente, mas o uso que o guarda de trânsito vai fazer. Quando o AI-5 chega no guarda de trânsito, absolutamente tudo pode. O Supremo usou a teoria do domínio do fato já de uma maneira altamente questionável, para dizer o mínimo, em 2005, bom, depois, no caso de 2005. Agora, tudo pode virar domínio do fato. Então, a alegação naquele caso da minha detenção, numa reintegração de posse em São Paulo, foi que eu estava sendo indiciado por resistência, porque eu teria controle sobre as pessoas que estavam lá e, apesar de não ter nenhuma prova de que eu resisti, ataquei a polícia, eu poderia ter impedido as pessoas de fazer isso. Vira kafkiano. É um negócio absurdo. Mas esse absurdo é revelador, Pablo. Acho que é revelador do que se tornou o judiciário no Brasil. O judiciário é um poder que não tem nenhum grau de controle social. O judiciário concentra privilégios escandalosos, começar por auxílio moradia de R$ 5 mil, todo tipo de auxílio, de penduricalho que faz o salário do judiciário muitas vezes ultrapassar o máximo, o teto estabelecido. O salário médio do juiz Sérgio Moro, herói nacional, é mais de R$ 50 mil por mês nos últimos dois anos, sendo que o teto está em 30 e poucos mil. Tudo isso, essa coisa do judiciário fazer o que quer e não ter nenhum tipo de reverberação, nem na mídia, não ter nenhum grau de controle social, gera situações abusivas como essa. Isso não é um caso isolado. Está longe de ser. O que nós vemos, por exemplo, nos presídios, quando se faz com alguém que ainda é liderança de movimento social, dá alguma repercussão. Nós estamos aqui falando sobre isso. Mas e o dia a dia, nos presídios da juventude pobre, negra, presa, continua presa sem qualquer tipo de julgamento, de forma ilegal, com plantação de prova, os centenas de milhares de presos provisórios que nós temos no país sem julgamento, essa é a rotina do judiciário. O judiciário no Brasil é arbitrário, autoritário e não presta contas para ninguém. Nós sabemos, inclusive, o caso do rapaz que está preso há quatro anos porque estava com uma garrafa... O Rafael Braga. O Rafael Braga, que estava com uma garrafa de Pinho Sol. E essa sensação de impotência que acaba tomando conta, de certa forma, da sociedade. Porque isso não influencia só o delegado que vai usar aquilo de maneira imprópria. Influencia do outro lado também. Se eu não tenho nenhum tipo de representatividade, como é que eu vou agir? E aí você cria uma terra sem regras para todo mundo. É um fechamento democrático, sem dúvida. O que nós estamos vivendo hoje no nosso país, hoje intensificando, não é de hoje. Não foi só o golpe que produziu isso. Esse judiciário é assim há muito tempo. Mas nós estamos vivendo um aprofundamento de uma democracia esvaziada no Brasil. Onde a pessoa vai recorrer a quem? Ao quê? Vota, elege alguém, é caçado de forma ilegal. Um congresso eleito de uma maneira, com um sistema político que favorece a eleição de oligarquias, de grupos de interesse, através da forma de financiamento de campanha. Um judiciário de pessoas oriundas da elite econômica, que não presta contas para ninguém, que defende os seus próprios interesses de classe. O que resta para as pessoas? E quando a gente fala sobre a perseguição a lideranças, inclusive, obviamente não é só a parte do dia. Você começa, mas você vê isso na polícia, no final, que muitas vezes hoje tem funcionado como uma espécie até de polícia política. Teve o seu caso, mas teve durante as Olimpíadas, impedir as pessoas nos estádios de protestarem. A gente teve um caso nesse carnaval de um bloco que a PM tomou as fantasias, porque eles iam sair para protestar contra o governo Temer. Quer dizer, esse tipo de polícia política que nós temos no Brasil hoje é algo também que é difícil de corrigir. Como é que lida com isso? Principalmente um movimento como o MTST, que depende da militância nas ruas. É uma cultura profundamente autoritária. E que a polícia, vamos dizer, é a ponta do processo. Mas até chegar no policial que vai arrancar a fantasia de quem está dizendo fora Temer, que vai meter uma cacetada em quem está fazendo uma manifestação, que, aliás, é o mesmo policial, por esta mesma cultura seletiva, que vai tirar selfie com quem está vestido de verde e amarelo na Avenida Paulista. Mas até chegar aí, você teve um processo perverso de produção dessa ideologia. Eu queria destacar nisso, Pablo, o papel que tem a mídia. Porque a forma mais eficiente de você criminalizar é você criminalizar depois que você cumpriu uma etapa anterior, que é a da desmoralização. Você criminalizar alguém que a sociedade ainda pode sentir uma empatia é perigoso, vai ter reação, as pessoas não vão gostar. Agora, se você destruir a pessoa, você diz todo dia, é o que fazem com os movimentos sociais no país. É vagabundo, quer boquinha, está ali porque tem algum interesse, quer privilégio. Os movimentos sociais, que historicamente tiveram a frente da luta por direitos sociais, por democracia no país, são taxados como quem quer vantagens. Você desmoraliza. Essa gente aí é boquinha, essa gente aí quer dinheiro, está envolvida em corrupção. Depois que você desmoralizou, você pode prender, você pode dar dez chibatadas em praça pública, você pode matar e vai ter aplausos da sociedade. Então, eu acho que o processo, a parte mais perversa desse processo, que vai ter judiciário, que vai ter polícia, que vai ter leis no Congresso Nacional, ela está no processo de deformação de consciência produzido pela mídia, que desmoraliza a luta social no país. Nós vamos falar mais sobre mídia, a gente só vai fazer um intervalo rapidinho e a gente continua esse tópico. Olá, estamos de volta nessa entrevista especial com o Guilherme Boulos. A gente estava falando antes do intervalo sobre o papel da mídia. Você, inclusive, recentemente, teve a sua coluna na Folha encerrada. A mídia, realmente, ela tem esse poder, que é um poder complicadíssimo, perigoso, que pode prestar um imenso favor à sociedade, mas também pode trazer imenso prejuízo ao formar e destruir personalidades, conceitos, ideologias, etc. Como é que você vê o papel, você já falou um pouco sobre o papel da mídia, nessa pré-etapa de destruir a pessoa, para que depois ela possa ser calada de vez, mas como é que pode, por exemplo, como é que a comunicação pública ou a internet pode contornar esse papel destruidor da mídia, da grande mídia convencional? Olha, Pablo, eu acho que se não existisse internet no Brasil e o pouco que há de comunicação pública, a mídia oligárquica do país já tinha feito a gente voltar para o tempo do império. Já tinha convencido a sociedade de que tinha que ter abolido a lei Áurea. porque é de tal modo rançoso, reacionário e hegemônico o poder que eles têm. Pega o poder da Globo no país, pega o poder das grandes corporações de mídia, são meia dúzia de famílias, famílias tradicionais, que detêm o poder de informar a sociedade. Isso é tratado como normal, como natural. E quando se faz questionamento a isso, você é censor. Você que está querendo censurar, você está contra a liberdade de imprensa. Faz-se uma confusão cínica entre a liberdade de fazer grandes negócios com a comunicação com liberdade de imprensa. Essa turma não tem nenhum limite, nenhum limite. Você pega, mesmo a legislação existente que proíbe propriedade cruzada, que proíbe que políticos detenham meios de comunicação, sequer isso é respeitado. E é uma legislação limitadíssima. Teve um caso interessante na Argentina, quando a Cristina Kirchner fez a lei de regulamentação econômica das comunicações, ou seja, regulamentação de propriedade, como qualquer ramo econômico está sujeito à regulamentação pública. Que é uma coisa que, inclusive, é fundamental para evitar esse tipo de... Monopólio. Monopólio. Claro. Quando a Cristina fez isso, censura, aí ela chega e mostra que a lei feita na Argentina era uma adaptação da lei norte-americana, que é tida por todas, como o paraíso da liberdade, da liberdade de imprensa e tal. Ou seja, a elite latino-americana, em especial a elite brasileira, ela ainda não conhece aquele ditado de que você tem que, sabe, preservar um... abrir mão de um dedo para preservar a mão. Eles não abrem mão de nada. É uma turma que quer tudo. Vorais. Essa é a situação da mídia brasileira. E isso é... Bom, concluo. Não, e aí... Bom, só para... Em relação à tua pergunta, Felizmente, nós temos ainda TVs públicas, estão sendo pouco a pouco desmontadas. Vide o que está acontecendo neste momento com a EBC, com a TV Brasil. Vide o que se tornou o programa Roda Viva, um programa renomado, histórico, da TV pública brasileira, está virando um sanatório, um lugar onde precisa ter pulseirinha de adesão à extrema direita para poder ter espaço. Deixa de ser jornalismo, vira também assessoria de imprensa. Total. Roda Viva, no caso da entrevista com o Temer, foi escandaloso aquilo. Mas é uma curiosidade que eu sempre tive, como ele conheceu a Marcela Temer. Eu acho relevante, extremamente relevante, para a política brasileira. É interessantíssimo. Acho que é o tema. Agora, e a internet? Agora, a internet é uma faca de dois gumes também. Porque, do mesmo modo que a internet permite um processo de mais vozes, ela horizontaliza mais a possibilidade de comunicação e os microfones, ela também, conversávamos disso há pouco, através do... principalmente as redes sociais, através do anonimato, através do negócio que se criou também, de fakes e tudo mais, se tornou uma ferramenta de destruição de reputações talvez ainda mais implacável. Sem qualquer tipo de direito de defesa, sem qualquer compromisso com verdade, sem qualquer compromisso com coisa alguma. Então, é bom, você é vítima disso, nós somos vítimas disso. Então, esse lado... A internet também não é o símbolo máximo da democracia. Precisa de regulamentação. E falando sobre a perda da sua coluna específica, porque até os poucos espaços que você tem para o dissenso na grande mídia, para articulistas de outros espectros ideológicos, está sumindo. Quer dizer, até, de novo, o fato de você ter uma concentração tão grande em poucas mãos da mídia convencional, porque uma coisa, além da internet, tem a questão do alcance. A internet ajuda a esclarecer muitas coisas, aí eu estou falando só do lado positivo, mas a internet não chega naquela cidadezinha com 600 habitantes que ainda tem uma TV no meio da praça, e quem chega é a Globo. Então, existem limitações. Com essa queda até da... O que você atribui? Será que é tão amedrontador assim, dar um espacinho que seja para manter as aparências, para articulistas com pontos de vista diferentes? Porque você percebe uma concentração cada vez maior. Eles não tentam mais, não tem pudor em disfarçar isso. O conjunto da grande mídia brasileira, incluindo-se a Folha de São Paulo, tem uma posição política, que é uma posição política, em geral, conservadora em política, e liberal em economia. Apoiaram o golpe, que é um curso no nosso país. A Folha, em particular, tenta manter uma aparência de pluralidade, mantendo colunistas de esquerda. Eu não acho que isso em si é um problema. Às vezes as pessoas questionam, está legitimando, não sei o quê. Não acho. Acho que tem que se aproveitar essas brechas para poder chegar a um público maior que nós não chegaríamos de outro modo. Um público que não tem relação com o movimento social, em outros setores. No meu caso, em particular, há outros colunistas de esquerda na Folha de São Paulo. Eu acho que o que pegou em relação à minha demissão não foi tanto o que eu escrevo. Porque essas pessoas também têm posicionamento e escrevem de maneira firme. Mas mais a militância. Essa demissão ocorre, não por acaso, no período em que o MTST estava, há mais de 20 dias, acampado na Avenida Paulista, gerando uma série de repercussões. O empresariado sediado naquela avenida gritando a altos brados que não podia ter aquilo. Muitos deles anunciantes. Muitos anunciantes da Folha de São Paulo. Muitos amigos de bar, de pôquer, da turma que dirige o jornal. Então, evidentemente que eu não acredito tanto em coincidências. Acho que isso pode ter tido uma influência nesse caso. Agora, é isso. Não há uma efetiva pluralidade. Não é só esse caso que demonstra. Ainda que eu estivesse lá, como estive por dois anos, escrevendo. A questão é que o número de colunistas de esquerda na Folha de São Paulo é desproporcional em relação ao número dos colunistas de direita em relação à linha editorial do jornal. Então, mesmo esses espaços são espaços pequenos. Acho que válidos, sim. Acho importante que tenha a Laura Carvalho falando de economia na Folha de São Paulo. Acho importante que tenha lá o Safatle, que tenha o do Vivier, que tenha o Juca Kifuri, que tenha o André Cinja. Acho que devem continuar lá fazendo esse trabalho. Mas nós não podemos, por isso, tirar uma conclusão, como da minha parte nunca tirei, de que isso é uma democratização, de que é um espaço democrático. Não é. É muito limitado. Como não existe a possibilidade de atingir as pessoas através da grande mídia, como é que se dá a formação do MTST, da militância do MTST? Olha, a formação da militância se dá, eu te diria, por duas vias principais. Uma delas é usar os canais que nós temos, tendo clareza das limitações, desde os jornais do movimento, as páginas de internet, vídeos que são produzidos, cartilhas que são produzidas, o debate direto, a presença cotidiana, as assembleias, ou seja, os espaços que nós temos, nós buscamos transformar em espaços formativos. É lógico, é uma competição desigual. A pessoa sai da assembleia, volta para casa e vai assistir o Jornal Nacional. A pessoa tem a cartilha, mas tem um bombardeio, nas outras 23 horas do dia, de coisas contrárias. Não é fácil. Mas há uma segunda via que eu acho que, no caso do movimento social, ela é ainda mais eficaz, que é a via da própria participação e da luta. Isso é muito formativo. Alguém que participa de uma ocupação, as pessoas que ficaram esses 22 dias da Paulista, não são as mesmas. hoje, do que eram quando entraram. A luta forma. A luta permite as pessoas perceberem, inclusive, o outro lado. Eu ouvi muito isso dentro do MTST. Gente que dizia, olha, hoje eu estou aqui na ocupação, mas eu via, no ano passado, gente, vocês passando em marcha, eu dizia, são vagabundos. São vagabundos, essa turma aí não tem o que fazer. E o cara ficou desempregado, não consegue pagar aluguel, foi para a ocupação. E percebeu no processo, o que quebrou a ideologia dele, não foi a cartilinha do movimento, foi a vivência dele, depois dentro do movimento, de perceber que não é assim. As redes de solidariedade que o movimento cria, a vivência coletiva, desde as cozinhas coletivas, os mutirões de trabalho coletivo, as mobilizações, que têm um efeito de empoderamento forte nas pessoas, eu acho que isso é muito formativo no movimento social, mais do que qualquer. E você toca num ponto importante, que é o fato de que o que atrai, obviamente, quer dizer, nós somos, a natureza humana é previsível, de certa maneira, é a necessidade pessoal particular, fiquei desempregado, estou sem moradia e tal. E isso acaba criando uma oportunidade de conscientização política. A gente, eu acho que, de certa maneira, a esquerda, muitas vezes, desperdiça ou não percebe esse potencial de comunicação. A gente vive um momento de retirada, diminuição de grandes conquistas atingidas na última década, nos últimos 12, 14 anos. Quando a gente fala de reforma da Previdência, etc. Quer dizer, esse também não seria um momento ideal, aproveitando até a percepção do cidadão de que os direitos deles estão sendo tomados para a conscientização política. Como é que a esquerda pode aproveitar esse momento para educar? Claro. Nós vivemos um momento chave na história do país. para o bem e para o mal. Encerrou-se um ciclo e o que tem vindo depois é um programa de verdadeira espoliação nacional. O governo Temer, ele quebra de uma vez só, ou ele tenta quebrar de uma vez só, três pactos construídos na sociedade brasileira. Primeiro, o pacto lulista, que o Brasil viveu nos últimos 13 anos, que envolveu que uma parte do orçamento, com muitos limites, não houve reformas estruturais, reforma agrária, reforma urbana, mas uma parte do orçamento público foi destinado aos mais pobres por meio de programas sociais. Então, você tem um desmonte desses programas sociais. Segundo, o pacto da Constituição de 88. Um pacto que tinha, embora a nossa democracia nunca foi plena, democracia não é simplesmente votar de quatro em quatro anos, mas, mesmo isso, deixa de ser respeitado. E uma rede de direitos sociais previstas na Constituição começa a ser atacada, a PEC aprovada no final do ano passado do Teto de Gastos significa uma desconstituinte desse ponto de vista. porque a rede pública, saúde pública, educação pública sofre uma agressão brutal. Mas, mais do que isso, eles não se contentaram. Eles foram querer destruir, é o que está acontecendo agora, o pacto varguista dos anos 30. Essa turma quer, em um ano, em dois anos, fazer o Brasil andar 100 anos para trás. O pacto varguista com a CLT e com a rede previdenciária está sendo implodido por um governo ilegítimo. Isso, enfim, não é nenhum motivo de comemoração, isso é um motivo de lástima para o país. Mas, ao mesmo tempo, o que você mencionou, isso abre espaço para que as pessoas se dêem conta de uma maneira como, quer dizer, a ficha começa a cair. Isso não estava acontecendo, você começa a perceber isso. Agora, nessa discussão da Previdência, isso começa a acontecer. A Previdência já virou assunto de boteco. As pessoas percebem com muito mais facilidade o que está em jogo do que perceberam, por exemplo, no caso da PEC ou mesmo no impeachment. Porque o impeachment, a maior parte do povo brasileiro viu o impeachment como se fosse uma briga entre políticos. Não tem nada a ver comigo, não mexe comigo, deixa eles se matarem. Acontece que, agora, esse grande protagonista, as massas das periferias urbanas, o povão trabalhador do nosso país, que é o protagonista de mudanças sociais e de resistência, que não foi às ruas nesse processo anterior, nem de um lado, nem de outro, começa a perceber que é com ele. Isso abre espaço para que a gente tenha um ascenso de luta social no Brasil que pode ser um alento ou a forma de barrar esse conjunto de retrocessos. Então vamos chamar mais um intervalo e daqui a pouco a gente retoma essa conversa. Estamos voltando a conversa com o Guilherme Boulos. Boulos, você falou mais cedo um negócio curioso que durante essa ocupação na Paulista de 22 dias teve gente que se aproximou disso. Olha, até mês passado, até pouco tempo encarava isso aqui como vagabundo e tal e agora eu entrei no movimento. Existe uma distinção, acho curiosa, quando a gente fala, por exemplo, da origem até do Lula, como sindicalista, porque de certa maneira o sindicalismo está inserido dentro da estrutura capitalista, do trabalhador com o capital. É mais fácil entender. Agora, quando a gente fala do MTST, obviamente o sistema encara isso como uma ameaça, como algo que tende a um receio de desestruturar o sistema. É algo visto com mais terror, com mais medo. Como é que você contorna essa forma diferenciada justamente para poder atingir a população e dizer, não, peraí, vocês não estão entendendo o objetivo. De fato, há uma demonização como há com o movimento sem terra, há com o movimento sem terra porque tocam no tema da propriedade. A sagrada propriedade privada em tese é questionada por esses movimentos. Agora, veja, é preciso dizer, e eu acho que esse é o caminho para dialogar com as pessoas, Pablo, que o direito à propriedade não é um direito absoluto na Constituição brasileira, ao contrário do direito à moradia, por exemplo. O direito à moradia é um direito absoluto na Constituição. Está lá no artigo 5º. Aí você está falando da função social. Claro. o direito à propriedade tem uma relativização que é que a propriedade precisa exercer uma função social. Então, eu tenho a propriedade, ganhei por herança ou por grilagem, como é muito comum na história brasileira. Agora, não basta. Eu preciso, essa terra precisa cumprir uma função social. Isso é exigência constitucional. Isso não são os comunistas que estão dizendo. Isso foi a Constituição cidadã moderada do Ulisses Guimarães que disse. Certo? Então, o fato é que o judiciário brasileiro e a maior parte dos proprietários brasileiros não estão nem aí com a função social da propriedade. As terras ficam vazias, ficam vazias porque especulam. Então, você deixa no meio urbano. O que é muito comum quando você vê um vazio urbano, um terreno ocioso. O cara deixa a terra vazia. Aí, ele faz lobby, ele tem os vereadores no bolso, ele é amigo do prefeito, para chegar ao investimento público naquela região. Chegou o que seja, uma via, passa uma linha de ônibus, um metrô, numa região mais estante chega saneamento, o que acontece com a terra dele? Valoriza. Então, esse é o mecanismo básico da especulação imobiliária. Você deixa lá o negócio sem função social nenhuma, espera, não só espera, você mexe os seus pauzinhos para chegar a uma melhora naquele local e com isso, você depois vai construir ou vender aquilo por um preço exorbitante muito maior do que o original. Agora, muito embora os capitalistas gostem disso, os proprietários gostem disso, eu sinto dizer que isso é ilegal no Brasil e a especulação imobiliária com uma terra que não cumpre função social, ela é ilegal e por isso a ocupação é legal. Você ocupar uma terra que o cara não exerce a posse, que está jogada muitas vezes devendo milhões de impostos para o poder público para dar uma função social para essa terra, isso é legal, é legítimo e por isso que o movimento trabalha com as pessoas que participam, mas também com as que não participam, de mostrar que, ao contrário de serem os demônios comunistas, nós estamos fazendo a lei ser cumprida. Agora, o que é mais sintomático da realidade brasileira é que mesmo um movimento que está lutando por moradia, moradia, um direito básico, você no século XXI, as pessoas precisarem ocupar e se organizar para lutar por moradia é o Odo Borogodó. E este movimento que está lutando pelo direito básico à moradia, baseado na Constituição do país, é tratado como criminoso, terrorista, comunista, assusta. essa elite brasileira. Quando a gente fala de comunicação, algumas vezes, quer dizer, você falou da elite brasileira e é fato, a gente tem uma das elites mais mesquinhas do mundo, tanto que eles chegam ao ponto de apoiar o que, sem dúvida nenhuma, nós consideramos como um golpe e a manutenção desse golpe, apesar de tudo que se revela sobre o governo Temer, inclusive desmoraliza a própria bandeira do Somos Anticorrupção, você não pode dizer que é anticorrupção se você não vê nenhum problema em criar um ministério para proteger um ministro, se você não vê problema em um ministro que pressionou outro para um interesse imobiliário particular. Se você ajudou a abordar essa turma que está envolvida organicamente com corrupção. Não adianta vir com o papo de que é anticorrupção. O que é que o governo Temer faz, apesar de todos esses absurdos que ainda assim é tão importante para essa elite brasileira querer que se mantenha isso? Essa é a natureza do golpe. O golpe no Brasil não é essencialmente ter um presidente que não foi eleito. Claro, isso é parte do golpe. Mas o maior golpe no país é ter um programa que não foi eleito. Não só não foi eleito, você ter a aplicação de um programa que jamais passaria pelo crivo do voto popular. Se alguém chegar numa eleição e dizer, olha, o meu programa é acabar com a aposentadoria, tem que trabalhar 49 anos, contribuir 49 anos para ter aposentadoria integral, é destruir a CLT pela terceirização, meu programa é congelar investimento público pelos próximos 20 anos, este é o meu programa. Você não vai ter 1% na eleição no Brasil. Então, a grande malandragem do golpe de 2016 é o que está acontecendo agora. É ter um atalho para botar no poder uma turma que não tem nada a perder. Este é o tema. O Temer, o Temer, ele pode fazer as maiores atrocidades, ele pode aprovar tudo isso, ele não vai pagar um preço político eleitoral por isso. Porque ele não foi eleito, ele não tem ninguém a prestar contas, ele não pretende se releger. Nem seria. Nem poderia. Nem poderia e nem seria. Então, ele pode fazer o que há de pior, praticar a agenda de rapinagem nacional, de destruição de direitos que ele não paga um preço por isso. Isso é o que encanta a elite brasileira no golpe. E é por isso que eles não descartam o Temer, muito embora o Temer também seja constrangedor para eles. Bastante constrangedor porque acaba com qualquer possibilidade deles sustentarem o discurso dos moralistas sem moral que sustentaram no último período. O Temer mostra a falácia que eles são e do que eles defendem. Mas eles precisam do Temer porque ele está fazendo um serviço sujo que a burguesia está soltando rojões e comemorando. Porque vai ser beneficiada, já está sendo, por esse processo de destruição dos direitos sociais no Brasil. E a gente fala da democracia e realmente é difícil você falar de uma democracia real quando você tem uma falência da instituição política que gera, que deveria manter essa democracia funcionando. Quando a gente tem, por exemplo, um cara que é responsável pela reforma da Previdência e que ele recebeu doações de Previdência Privada. Um ministro da Saúde que recebeu doação de plano de saúde. quer dizer, você deixa de ter uma função, qualquer possibilidade, nem que isso seja algo, você não tem a possibilidade sequer de que o governo defenda interesses da população porque eles vão contra os interesses de quem colocou esses caras lá. E qual que é a solução? Porque a gente tem um sistema, hoje depende disso, quando você tem um congresso, por exemplo, em que ele é através do lobby e esse lobby hoje em dia infelizmente ele é feito até por muitos congressistas, não precisa nem do intermediário mais, em que você aprova leis que tiram regulamentações e possibilitam aumento de lucros de grandes corporações que vão ter, Donald Johnson que escreveu sobre isso, que vão ter mais capital para comprar mais deputado, comprar mais eleição porque eleição você precisa de dinheiro para... Qual que é a solução? Como é que você contorna essa falência institucional da política? São as raposas cuidando do galinheiro. Essa, digamos, agora só se tornou mais escancarada. Mas vamos combinar que essa é a essência da nova república. Esse sistema político não é novo. É isso, é a velha nova república. Um sistema onde o capital privado controla o poder público pelo mecanismo dos financiamentos de campanha e depois recebe como benefício favores na aprovação de leis, em contratos estatais. Isso não é nada novo. Só para o Sérgio Moro e para os fãs dele que acham que isso começou há dez anos atrás. Isso é a essência da forma como se organiza o Estado brasileiro. Agora, cada vez mais, quando isso se escancara e quando fica evidente para o conjunto do povo que não é possível apenas por esses caminhos institucionais que eles estão viciados, fechados, é cada vez mais que nós temos que apostar na mobilização popular. Não há outra saída para o drama que nós vivemos no Brasil hoje senão a construção de um ciclo de mobilização popular. Mobilização popular de verdade, não mobilização fake. Não aquela que é convocada ao vivo pela Globo News, vai todo mundo ver de amarelo no domingo à tarde e pronto, acabou e cumpre um papel funcional para a reprodução dessa lógica. Estou falando em mobilizar os grandes atores sociais do nosso país, mobilizar o povão das periferias, mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras, a juventude, os negros e negras, as mulheres. Essa mobilização dos maiores protagonistas sociais da mudança no país, ela é que carece. Eu acho que aqueles que são, que defendem, que são contra tudo isso que está acontecendo, que defendem um projeto de mudança, de resistência a isso, precisam apostar todas as suas fichas nessa mobilização. Mas aí a gente tem um outro problema que é o afastamento das esquerdas, eu estou falando do sistema partidário das bases sociais, que já seria um problema por si só, que você só convoca até de maneira cínica do ponto de vista da esquerda também, quando surge um aperto e todo mundo vai para a rua, por quê, né? Mas além disso, desse afastamento da base social, tem o vácuo que isso cria e quem ocupa. Eu não sei se foi você que disse recentemente, mas é um diagnóstico com o qual eu concordo muito e que me preocupa muito. Quando você tem esse vácuo na base social e ela começa a ser preenchida, por exemplo, pelas igrejas evangélicas neopetercostais. E aí elas assumem esse caráter e não é só um caráter de apoio social, é de também, você vê esse retorno na bancada evangélica. Como é que você... Esse eu acho que é um dos grandes problemas que a esquerda brasileira vive. Nos últimos 20 anos, a maior parte da esquerda, não digo todo, seria injusto, mas a maior parte da esquerda deixou de fazer algo essencial, uma coisa chamada trabalho de base, que estava lá nas comunidades eclesiais de base, estava no novo sindicalismo nos anos 80, estava nos movimentos populares efervescentes que surgiram naquele período e que, inclusive, ajudaram a criar o maior partido de esquerda na América Latina. Depois seguiu outros caminhos. Mas o fato é que isso surge à quente de um processo de base, pisando no barro, dialogando com o povo, escutando a demanda das pessoas. A esquerda brasileira ali teve um momento fortíssimo de conexão com o povo, de um pacto com o povo. A partir do momento que opta pela disputa institucional como seu grande flanco. Então, não se trata mais de dialogar com as pessoas, de ganhar mentes e corações. Trata-se de ganhar, aumentar um pouquinho a bancada, de ganhar a próxima eleição. Quando acontece isso, aí, aquelas pessoas, aquela militância que subia o morro, que se dedicava, vira assessora, começa a virar uma outra coisa. Aí tem que depois manter o mandato, tem que se releger, tem que ampliar, tem que ganhar. Esta lógica sugou as energias da esquerda brasileira nos últimos 20 anos, não só, mesmo antes dos governos petistas entrarem, não só durante esse período. É claro que nos últimos 13 anos isso se agravou. E o que ocorre com isso? Nós estamos pagando o preço hoje, porque a esquerda perdeu a capilaridade social, perdeu a capacidade de dialogar e de mobilizar a maior parte do povo e, como você mencionou, não há espaço vazio, nem na vida, nem na política. nas periferias, esse espaço que antes era ocupado pela esquerda com trabalho de base, passou a ser ocupado pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, que fazem o que nós deixamos de fazer e com muita eficiência. Claro que para um outro tipo de projeto, mas o fazem. Da mesma forma, as ruas. A esquerda foi deixando de ter as ruas como seu palco de atuação principal. Ora, a direita tomou as ruas. Não há espaço vazio. A lição que nós temos que aprender nesse processo é que é preciso retomar com seriedade, com energia, o trabalho de base, a conexão com o povo. O pacto que a esquerda brasileira tem que pensar não é como, lamentavelmente, alguns que não aprenderam com esse processo todo querem repactuar com esses setores até que deram golpe. Repactuar com o empresariado, repactuar com a mídia. O pacto que a esquerda tem que pensar nesse momento é um pacto com o povo. É voltar a escutar as pessoas, voltar a dialogar com as pessoas, a sentir a sua demanda e a representar essa demanda. Esse é o nosso desafio maior hoje. Bom, e daqui a pouco a gente vai falar, então, no último bloco, sobre as perspectivas futuras no Brasil. Muito bem, voltamos com o último bloco da conversa com o Guilherme Boulos. Boulos, a gente fez até agora um apanhado de como nós chegamos até aqui, qual é o quadro atual e para frente. Em 2018, 2020, a gente tem que começar a pensar, obviamente, em pequeno, médio e longo prazo. Vamos começar pequeno. 2018, quais são as perspectivas, inclusive do ponto de vista da esquerda, que boa parte está fragmentada, está afastada das bases sociais, como a gente conversou aqui. E agora? Olha, Pablo, eu vejo de maneira muito temerária a parte da esquerda que está agora pensando em 2018. Eu acho que é um erro brutal querer pautar a política agora pela disputa no ano que vem. Porque no cenário que nós estamos vivendo no Brasil, é claro, 2018 está logo ali. Mas do ponto de vista histórico, com a velocidade que está vindo os ataques, daqui até 2018, nós temos uma década. Olha, se preocupar agora em construir candidaturas e não em combater a reforma da Previdência, e não em combater a reforma trabalhista, e não combater as privatizações, a entrega que eles estão fazendo do Estado brasileiro, a destruição dos direitos sociais, seria um erro brutal. Mas isso não seria uma maneira de você unificar a esquerda? Eu não estou falando da esquerda partidária, porque a esquerda partidária, eu confesso que do ponto de vista institucional, eu ando extremamente pessimista com todos. Justamente por essa fragmentação e essa busca de projeto de poder ou de eleição e não pensar na base. Mas não seriam essas pautas, pelo menos uma maneira de unificar a militância e aí infectar, vamos dizer assim, essa unificação para as partidárias. Eu acho que já está sendo. Está tendo mobilizações unitárias em todo o país, por exemplo, contra o fim da aposentadoria, contra essa reforma da Previdência. Você tem conseguido organizar o movimento social brasileiro e unificá-lo nisso. Qual está sendo ainda o nosso limite? Nós não temos conseguido ampliar muito além dos setores já organizados. Os setores organizados até que estão unitários nessa resistência em relação aos ataques. Mas nós não temos sido capazes ainda de trazer as ruas e esse vai ser o diferencial. Se nós não formos capazes de convencer, de trazer as ruas a maior parte do povo brasileiro que não está organizado em movimento nenhum, partido nenhum, coisa nenhuma, mostrando o risco desse projeto que está acontecendo no país, nós vamos viver um deserto pelas próximas décadas. O retrocesso vai ser brutal, vai ser avassalador. Mas eu acredito que é possível que a gente consiga fazer isso. Eu sou daqueles que prefiro deixar o pessimismo para tempos melhores. Porque, no momento atual, nós temos que ter um otimismo da ação e tentar fazer a coisa acontecer. Eu não quero ser interpretado também como quem nega a eleição. Acho que a eleição, se tiver a eleição em 2018, esse é um outro porém. É outra questão. Mas se ela acontecer em 2018, vai ser um momento importantíssimo, seja da consolidação desse projeto, seja da resistência a esse projeto. Porque eles contam muito com essa despolitização, esse desencantamento com a eleição, com a política para cooptar de uma maneira brutal. O que eu estou dizendo é que a nossa agenda aqui e agora precisa ser uma agenda de resistência e defesa dos direitos sociais. Nós precisamos construir uma ampla unidade em relação a isso. Agora, a disputa institucional, a disputa de 2018, precisa ser construída ao seu tempo. Evidentemente, as condições para a esquerda brasileira neste momento ainda são desfavoráveis. Por que desfavoráveis? Porque houve uma demonização brutal do PT e para a maior parte do povo, o PT é identificado como esquerda, como a esquerda brasileira. Enquanto que, pelo menos desde o meu ponto de vista, o PT cometeu erros importantes nesses 13 anos de governo e acho que um projeto de esquerda para o Brasil precisa aprender com esses erros e dar saltos. Precisa pensar essa nova repactuação com o povo e não a repactuação, a reedição de uma repactuação falida com os setores das elites. Eu acho que esse vai ser um ponto divisor do próximo período para pensar a estratégia da esquerda brasileira. Agora, há uma situação desfavorável. O que pode mudar isso? O nível de desgaste do que essa turma está fazendo com o país. Se a ficha for caindo a tempo, seja a tempo, e é para isso que a gente precisa trabalhar, de barrar essas contra-reformas, mas também a tempo das pessoas perceberem que isso aí, olha a gravidade disso. Os efeitos reais, não é manchete jornal, isso tem impacto. aí muito do que foi construído como ambiente político no último período se modifica. E aí também as pessoas começam a perceber razões do golpe e tudo mais. Isso pode, evidentemente, influenciar em 2018. As pesquisas já mostram isso. O nível de reprovação do Temer mostra isso. O Temer consegue ter uma reprovação maior do que a do Figueiredo, que dizia que gostava mais de cavalo do que de gente. o Figueiredo tinha reprovação menor que a do Temer. Mas o Temer tem um talento particular para inspirar a reprovação. É impressionante. Você pega, por exemplo, o dia da Internacional da Mulher, a única coisa que tinha que dizer era estamos, parabéns pelas conquistas e pela luta contínua e queremos apoiar. Não, ele vem falar do papel da mulher em verificar preço e supermercado. Parece que é um negócio inacreditável. Eu acho que ele é totalmente dessintonizado do Brasil nos últimos 50 anos. acho que ele pensa o Brasil com a cabeça da República Velha. Ele não entende parte do que está se passando da mentalidade nacional, de avanços, de caldos de cultura que existem hoje. Eu acho simplesmente que ele não entende. Porque se não, se ele entendesse e fosse só gafo, o marqueteiro resolvia. Não é que ele está cercado de marqueteiro e continua falando essas coisas. É ele mesmo. Agora a gente falou sobre comunicação, falou sobre o papel importante de poder apresentar para o povo o que é realmente o movimento social. Obviamente eu sou da área de cinema, então eu tenho que pelo menos falar um pouquinho em colocar esse assunto. Porque a cultura é um elemento importantíssimo no papel de conscientização. Eu vi, por exemplo, recentemente, o filme não foi lançado ainda no Brasil, é uma pena, e com esse quadro que a gente encontra, nem sei se será, mas um filme da Eliane Cafero até o Cambridge, que ele fez uma parceria com o Movimento Sem Teto do Centro e com o Gris, se eu não me engano, os refugiados e imigrantes para retratar a ocupação em um prédio em São Paulo. Isso é muito importante porque desmistifica uma série de conceitos estereotipados que se tem do que seria uma ocupação e eu acho que é um momento importante, inclusive, de haver essa confluência entre manifestações artísticas e os movimentos sociais. Dentro disso, porque só queria saber se existe algum pensamento nesse sentido de comunicação envolvendo manifestações artísticas, até que ponto isso vai, e também, já que eu falei do Aero Hotel Cambridge, do papel da mulher nas ocupações, que é o que fica claro no filme e que eu acho absolutamente fascinante e fundamental ressaltar isso. Olha, Pablo, isso tem um papel importantíssimo no movimento. Desde os saraus, em especial na periferia de São Paulo, você tem hoje um movimento cultural muito vivo, muito efervescente, com muito sarau acontecendo e nas ocupações nós temos feito vários, saraus, atividades, cine sem teto. O condomínio que eu mencionei aqui no começo, o condomínio João Cândido, tem alguma regularidade lá, o pessoal organiza o cine sem teto no salão comunitário, passa filme, tenta fazer algum debate, constrói uma discussão em torno do filme. Na própria ocupação da Paulista agora, passou o Herald Hotel Cambridge, foi lá o pessoal da FLM também, discutiu com a turma e tem tido, as atividades culturais são essenciais para o movimento. Essa ocupação da Paulista ilustrou muito, nós recebemos a visita de vários cantores, artistas, o pessoal que foi lá expressar e compartilhar a sua produção e muita coisa rica e para além disso a produção que tem vindo em torno dessas lutas, a pessoa se reconhecer na tela e reconhecer a sua luta na tela para além daqueles que você falou de quebrar o preconceito. Quem vê, seja o Herald Hotel Cambridge ou algum filme realizado numa ocupação, começa a desmistificar a ideia porque percebe que ali são pessoas, como elas, com os mesmos sentimentos, com as mesmas angústias, não são os monstros, os invasores, são pessoas. Isso desmistifica, isso quebra a rede de ódio. Mas muito bonito é ver os próprios protagonistas da luta e as próprias protagonistas da luta se identificando. O pessoal do Mídia Ninja tem feito vários vídeos, outros grupos, Revira Lá, uma turma, tem feito vídeos das ocupações do movimento e das mobilizações. Agora há pouco, saiu já um dos 22 dias da Paulista que tem sido importantíssimos, tem sido enriquecedores para quem participa. E as mulheres, para a tua última pergunta, tem um papel absolutamente chave em qualquer movimento de luta por moradia no país. Não pelos motivos que o Temer falou, não porque são as do lar, mas porque são aquelas que normalmente tomam o protagonismo. Muitas vezes, mães solteiras que vão com seus filhos, com bebês, participam da manifestação, vão para as assembleias, ajudam na luta cotidiana do movimento, na organização interna, no mutirão, fazem todo tipo de tarefa. As mulheres, é uma história, isso é, no movimento de moradia, desde que eu tenho conhecimento, vejo, leio, vejo algum vídeo antigo, de décadas atrás do movimento de moradia, o protagonismo das mulheres é fundamental e nas ocupações do MTST não é diferente. Boulos, muito obrigado por ter aceitado o convite, aliás, agradeço também à TVE por ter me convidado para conversar com você, uma vontade que eu tinha há um bom tempo, muito obrigado, e vamos continuar. Valeu, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho